E aí, galerinha do Mundo Yorkshire, voltei pra mais um vídeo aqui com a cachorrada, né, gente? Micão, Tatá, Sadam, o Dudu tá aqui no cantinho, ó, tá deitadinho, Dotinho e Theo. Voltamos pra mais um vídeo aqui no nosso Mundo Yorkshire e caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha os nossos vídeos. E hoje, gente, uma dica muito legal, quais frutas o seu cachorro não pode comer e você talvez não sabia, gente? Hoje eu vou trazer algumas frutas que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum, tá bom, gente? Então esse é o tema do vídeo de hoje e no outro vídeo eu vou trazer pra vocês quais frutas os seus cachorros podem comer, ok? Mas no vídeo de hoje é quais frutas o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum, gente. Porque pra nós, seres humanos, algumas frutas fazem muito bem, né? Algumas não, né? A maioria faz muito bem pra nossa saúde. Só que para os pets já não é dessa maneira, tá bom? Por isso eu resolvi compartilhar essa lista aqui, na verdade, né, de frutas que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito. Compartilha esse vídeo aí com um amigo que tem pet, que tem Yorkshire, que tem cachorro. E essa dica aqui vale pra todo mundo, né, gente? Bom, a primeira fruta que o seu cachorro... Não, mas já deu o like no vídeo? Dá o like, vamos lá. A primeira fruta que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum, gente, é abaca... Abacate, eu ia falar abacaxi, mas é abacate, tá bom, gente? E o abacaxi também, por isso que deu essa confusão na minha cabeça agora, porque eu anotei esses dois aqui. O abacate e o abacaxi, gente, você não pode dar para os seus pets, tá bom? Não são frutas que eles podem comer, ok? Fica aqui, filho. Esquece descer já, eu tô tentando fazer eles ficarem aqui pra gravar o vídeo. Fica aqui com o pai, deita, deita, deita. Cadê o outro? Ó o Tel, gente, quando eu coloco todo mundo aqui, ele fica encilmado, ele fica pro outro canto. Vem, Tel. Tá vendo? Ó, vem, filho. Vem, Tel. Aí! Bom, deita aí. Bom, gente, abacate e abacaxi são as primeiras frutas que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum, que eu vou falar aqui pra vocês, né? A terceira fruta que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum é carambola. Gente, carambola até é difícil até eu mesmo comer. Mas assim, ó, abacate eu amo, gente, demais. E abacaxi também. Eu resolvi trazer esse conteúdo pra vocês porque, gente, eu tinha essa dúvida. Quais frutas eles podem comer e quais eles não podem, tá? Então vai lutando aí. Abacate não pode, abacaxi também não pode e carambola também não pode, tá, galera? Então são frutas que os seus cachorros não devem comer de jeito nenhum. A quarta fruta é cereja. Cereja, gente. Cereja até mesmo eu sou difícil de comer cereja, gente, pra falar a verdade pra vocês. O que eu mais como aqui por enquanto é abacate e abacaxi. Carambola e cereja nem tanto. Quinta fruta que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum é damasco. Eu também não, muito difícil eu comer isso, damasco. Sexta fruta que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum é coco. Gente, eu particularmente sou suspeito de falar, né? Eu amo água de coco. O coco em si lá, o branquinho, nem tanto, sabe? Eu prefiro um doce de cocada. Agora, a água de coco, gente, eu amo demais. Mas o coco, os seus cachorros não podem consumir. Já a água de coco, gente, eu tenho o perfil pet. Eu vou pesquisar, tá? Pra ver se pode dar água de coco pra eles. Mas eu creio que sim, porque tem um perfil de uma moça que eu sigo pra hidratar o cachorrinho dela, às vezes ela dava água de coco, tá? A água é que nem a manga, gente. A manga, por exemplo, é uma fruta que o cachorro pode comer. Só que a casca, ela é indigesta pro animal. Então, a casca da manga já não. Agora, a fruta em si, porque às vezes eu compro aquelas mangas tipo coração, sabe? E aí eu corto assim e dou uns pedacinhos pra eles tirar aquele gostinho da ração, sabe? Eu sempre dou alguma frutinha pra eles aqui. Bom, então a sexta fruta foi o coco. A sétima fruta é o figo. O figo também é muito difícil eu comer, eu consumir o figo. O coco, até que pode ser o coco mais ralado, né? Ralado não, o coco doce. Coco queimado, vocês sabem o que eu tô falando, né, gente? O coco em si eu não sou muito fã, não. O figo, então, ficou aí na sétima posição das frutas que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum, tá? Oitavo, é laranja. Laranja, gente, é. Pra gente tem vitamina C, é ótimo, previne aí a gripe, né? Ajuda na nossa imunidade, a vitamina C. Só que laranja, laranja pra eles, não podem, tá? Ficou na oitava posição. A nona posição ficou aí maracujá. Maracujá também é outra fruta que os seus cachorros não podem consumir de jeito nenhum, tá, galera? Outra, a última fruta, né, é uva e passas, tá? Uva e uva passas, ok, galera? Seus cachorros também não podem consumir de jeito nenhum essas frutas. Por quê, gente? Essas frutas fazem mal pra eles, é indigesto, pode ter alguma coisa ali que dá alguma coisa no sistema imunológico deles, né? E aí, onde eles ficam ali meio doentinho. Então, faça de tudo pra você dar frutas que podem, tá? Essas que não podem, que vocês já anotaram. Se vocês não anotou, gente, até o final do vídeo, sabe o que eu vou fazer pra vocês que ficou até o final do vídeo? Vou colocar aqui na descrição do vídeo aqui quais frutas que não podem, caso você não tenha anotado. Mas compartilha esse vídeo aí, gente, porque essa é uma dica muito importante pra você compartilhar com os tutores de pet, gente. Porque assim as pessoas conseguem ter mais noção de que frutas elas podem dar para o cachorro e quais frutas não podem ser consumidas por eles de jeito e maneira nenhuma, ok? Vou gravar um outro vídeo pra vocês aí falando quais frutas o seu cachorro pode comer, tá? Nesse vídeo em específico, eu gravei pra vocês quais frutas eles não podem comer e consumir de jeito e maneira nenhuma. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque, gente, eu resolvi gravar esse conteúdo pra vocês. É um conteúdo legal, informativo, é um conteúdo que vai ter buscas aqui também, eu creio. Porque o pessoal procura saber que fruta que será que eu posso dar pro meu cachorro e que fruta será que eu não posso dar. Manda esse vídeo aqui também pra aquela pessoa que é teimosa e fica dando qualquer tipo de fruta ali pro pet dela e não tá nem aí. Manda esse vídeo e incentiva a não dar, porque, gente, pode causar problemas no seu cachorro bem sérios, tá bom? Então, foi essas as 10 coisas... 10 coisas não, né? 10 frutas que os seus cachorros não podem consumir de jeito nenhum. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Em breve eu trago pra vocês aí quais frutas eles podem comer, tá bom? E em breve também, gente, eu tô voltando com tudo, com várias ideias, como essa aqui, né, de dicas, tutoriais, mostrando o dia a dia deles aqui do mundo Yorkshire. Então, é bom que vocês estejam inscritos aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo, viu, gente? Vou despedir de vocês aqui, vou mostrar um de cada vez, né, porque sempre nos vídeos eu gosto de mostrar, né, eles no começo e no final dos vídeos também, né, porque o canal é do mundo Yorkshire interior, né, gente? O canal não é meu, o canal quem faz aqui é eles e vocês também. E eu junto com vocês, porque se vocês não assistindo, dá um like, gente. Não, eu não ia estar aqui, mas como vocês estão aqui colaborando comigo sempre, por isso que eu tô sempre gravando aqui, gente, porque isso me incentiva. Sempre que eu falo pra vocês, deixa like, comenta, que eu sempre continuo trazendo conteúdo. E isso tá me incentivando muito a continuar gravando aqui pra vocês esses conteúdos caseiros, que a gente se identifica, né, gente? Você me assistindo aí de casa e eu me identifico aqui falando com vocês. Parece que eu tô na videochamada com vocês. Bom, vamos lá. Aqui a Tata, ó. Ai, filha. Eu pego, eu seguro eles aqui, que nem uma cadeirinha pra eles ficarem em pézinho, ó. Ó, ó. Fala, lambejos. Ó, o lambejos da Tata. Lambejos do... Vem cá, o Dudu. O Dudu. Ai, Dudu, que gracinha que você tá, meu amor. Ai, que lindo. O lambejos do Dudu. Ô, Nicão, gente, vocês veem o jeito que ele tá aqui no chão? Ó, dá uma olhada. Vocês dão um fraga? Peraí. Ai, ai. Pesado. Ai. Um beijo. Não, meu amor? Você? É, você? Você? Na câmera. Não, meu amor. Nicão. Sadã. Sadã. Não é, Sadã. Ó o Sadã que gracinha, gente. Ai. O Sadã é todo modelo. É, modelinho do pai. Meu lindo. Gente, o Dott, é essa rotina do Dott. O Dott só dorme. O Dott ama dormir, gente. Ele é o Yorkshire que ama dormir. Aí ele acorda o Yorkshire pra latir. Lá no portão. Aí ele acorda. Vamos. Ai. Vem. Ai. Aí ele, tipo, me deixa. Me deixa. Ai. Ai, é o Dottinho. Isso é cabeleira. Fala tchau, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Dottinho. O que mais que eu não mostrei pra vocês, gente? O Theo, né? Vem, Theo. Theo. O Theo, pai, não mostrou. O Theo. Um beijo, galera, do nosso Mundo Yorkshire. Deixa seu like, comenta, curte, compartilha. E é isso. Nós nos encontramos nos próximos vídeos do nosso Mundo Yorkshire Terrier.